A sugestão seria colocar um piso onde as pessoas possam caminhar com mais qualidade, é uma área muito boa onde o verde permanece, normalmente no período da manhã uma média de 300 pessoas fazem corpo aqui, além de atletas. A grama ela vai crescendo por baixo dos pedregulhos, inclusive para poder cortar torna-se difícil porque é tudo cheio de pedregulhos. Nesse espaço, os pedregulhos, as pedras são bem maiores, como pode observar, são pedras grandes, a pessoa pisando e realmente se machuca. Olha aí! É uma pista que tem extensão de praticamente 500 metros, 250 metros de cada lado, atletas, pessoas, entendeu, comuns, tem utilizado essa pista no seu dia a dia. Pessoas caminham com a família, outros, para poder manter uma forma física. Olha, como vocês percebem, as pessoas correndo. só que, infelizmente, esse pedregulho, principalmente quem está de tênis ou mesmo de chinelo, acaba se machucando. Olha, como vocês podem ver, entendeu? As pessoas andam no dia a dia com seus animais. É uma área realmente boa, mas ela precisa de um reparo urgente. reportagem de Nilson Gonçalves.